Francisco, você vai oferecer o nosso curso, curso de Especialização em Filosofia e Psicanálise, a disciplina Paixões e Psicanálise de Dimensões da Natureza Humana. A gente está aqui para falar um pouco, para passar para os alunos um pouco do que seria a sua disciplina. E como a gente conversava um pouquinho antes, a primeira coisa, o primeiro ponto, eu acho, a ser abordado seria qual a relação da filosofia com a psicanálise a partir dessa sua perspectiva de trabalho? Então, Cláudio, obrigado pela pergunta, pela oportunidade. Então, eu gostaria de começar fazendo, não sei se uma correção, mas um ajuste no termo. A gente trabalha com a ideia de que fazemos filosofia da psicanálise, porque somos um núcleo apenas de filósofos e não temos o exercício da psicanálise. Portanto, não pensamos que fazemos duas coisas, fazemos apenas uma, que é a filosofia da psicanálise. Isso no nosso grupo em Curitiba. A ideia que está encerrada nisso é a seguinte, de que a psicanálise, então, seja um objeto de estudo, um objeto de tematização. Portanto, é uma coisa muito próxima do que podemos chamar de uma epistemologia, onde a gente enfoca, então, a psicanálise de um ponto de vista filosófico. E esse ponto de vista pode ter nuances. Você tem possibilidade de trabalho de foco da psicanálise, por exemplo, a partir do seu interior, tem pesquisas conceituais focadas na obra, por exemplo, de Freud ou de Lacan, de um paralelo, e onde a evolução dos conceitos são acompanhadas, onde a construção desses conceitos são acompanhadas. Então, trata-se de uma pesquisa interna. E outra, que eu me dedico até o momento, e é mais ou menos em torno do que eu vou falar nesse curso, é da perspectivação histórica da psicanálise. Inserir o Freud no interior da história, da filosofia, e tematizado, então, a partir das paixões, na Idade Moderna, e tentar ver, mostrar como que as paixões se articularam na filosofia moderna e como que o Freud se encaixa dentro dela. Portanto, não se trata de uma influência direta, de uma leitura, quer dizer, de uma formação do Freud como um filósofo ou no interior da filosofia. Mas trata-se de pensar a modernidade e o contemporâneo a partir do tema das paixões e ver que lugar o Freud ocupa nessa história, na história das paixões. E isso a gente faz, então, percorrendo alguns filósofos, e tematizando as principais paixões exploradas na modernidade, que é o amor, o desejo e o prazer. E por que a escolha das paixões, para tratar dessa, que você chama, dimensão da natureza humana? Exatamente. Quer dizer, uma das abordagens que se faz hoje, de uma maneira muito consistente no Brasil, é o trabalho epistemológico do Freud como condição de possibilidade do seu pensamento, seja no interior das ciências naturais, dos conceitos, das influências contemporâneas. Então, isso é uma abordagem do Freud que é sincera, quer dizer, uma abordagem dele que dá muito resultado, que é como cientista natural, vamos dizer, dentro do seu projeto, essa possibilidade de uma passagem para uma ciência humana, e resgatada aí a originalidade dele, quer dizer, um sujeito que circulou entre essas modalidades de pensamento. Agora, as paixões aparecem como resultado dessa diferença que foi a psicanálise. É um sujeito que, no interior mesmo, de uma proposta de fazer ciência natural, se depara com o tema das paixões. Então, o tratamento que o Freud vai dando para a construção da noção de aparelho neurológico, aparelho de linguagem, aparelho psíquico, ele vai sempre se articulando entre uma mecânica, entre uma concepção energética do homem, e em paralelo a isso, em paralelo a essa construção quantitativa, que é a ciência contemporânea, ele operava essa compreensão do homem, ele vai se deparando com a necessidade, com a demanda de trabalhar o aspecto qualitativo desses estímulos. É isso que permitiu, por exemplo, é isso que demandou de Freud a ideia de que o homem, formular a ideia de que o homem está fundado no princípio de prazer. O princípio de prazer é uma articulação entre a abordagem energética, quantitativa, e a abordagem afetiva, qualitativa. Então, as pesquisas, hoje, na análise da psicanálise, podem abordar prioritariamente uma ou outra, mas a abordagem das paixões, em geral, pelo fato de eu estar me ocupando disso hoje, me parece um aspecto privilegiado da psicanálise. Principalmente quando você percebe o entorno com o qual o Freud produziu, as resistências que ele sofreu foram justas, se é que podemos chamar assim, elas sempre se dão em torno disso, da resistência dos médicos contemporâneos em se manterem na perspectiva energética e a insistência do Freud em se abrir para o fundamento qualitativo da experiência humana, que permitiu, vamos dizer, até a alguns intérpretes o colocarem como alguém que transitou da neurologia para a psicologia. Enquanto, na verdade, o projeto Freudiano é um projeto único, que tem um substrato energético, mas tem uma superfície passional que, por vezes, se articula, se reequilibra, mas que é o charme e a originalidade dessa abordagem sobre a natureza humana. E para poder ter chegado a isso, para poder formular em termos de princípio, de fundamentar o homem em torno do prazer, isso foi preciso um percurso dentro do interior da modernidade que começa com Hobbes e chega até ele passando, na minha pesquisa, para os filósofos empiristas ingleses, materialistas franceses e, por fim, o Freud recebendo, posso falar um pouco mais daqui a pouco nisso, recebendo, então, como herança a possibilidade de considerar o prazer como fundamento, o que seria impossível no começo da modernidade. É a partir de Kondiak, a partir do meio da modernidade, que a construção da natureza humana, desculpa, a concepção da natureza humana passa a ser fundada, então, no prazer. E o desejo como consequência do prazer e o amor como consequência do prazer seguido do desejo e finalizado no amor. Então, há uma inversão, uma rearticulação dessas paixões que vão se dando na modernidade até o ponto de que você possa, sem estranhamento, ler o Freud e dizer que o homem pode se fundar no princípio do prazer. E você aborda o motivo pelo qual, na modernidade, isso começa a ser questão, essas paixões começam a ser abordadas? Isso é curioso. Eu pretendo trabalhar isso no texto, nas aulas, porque, assim, a gente privilegia, então, Hobbes, Hobbes, Spinoza, são considerados filósofos que fizeram essa inversão concebendo a natureza humana confundada no que eles chamavam de conatos, que tem explicações, desculpe, traduções, que vão como esforço, desejo, movimento, porque tudo isso está articulado dentro de uma mecânica, de um mundo moderno pensado como um mundo mecânico onde o imperativo é a ideia de forças em movimento ou massas em movimento. Então, o homem não podia ser... A natureza humana, embora ela permaneça racional, como um dado do homem, ela não pode ser não pensada como um movimento, ou seja, por deslizamento semântico, como um esforço, como desejo, como o conatos. E, curiosamente, você vai encontrar... Agora, vou falar um pouco mais de Hobbes. Você vai encontrar em toda a articulação da sua filosofia, que é, em último instante, uma filosofia política, e pelo método da época, pelo método moderno, o método de desconstrução, ele vai explicar, então, a sociedade, que na modernidade não é mais considerada como uma instituição natural, mas uma instituição que precisa ser entendida por seus processos de construção, e pelo método que ele adota, que ele próprio chama na obra do cidadão, ele vai chamar de método do relojoeiro que vai fazer a desconstrução das peças. Desconstruindo as peças, ele encontra o homem como elemento da sociedade civil. Desconstruindo o homem, ele encontra a sensação. Então, é curioso isso, porque a sensação funciona, então, na filosofia dele, como o grão mínimo. É o elemento a partir do qual se vai reconstruir toda a noção de sociedade civil. Então, é preciso a etapa da exploração da ideia de natureza humana para depois se dar o salto para como que esse homem se projeta numa sociedade civil, portanto, artificial, civilizada. E a paixão aparece aí de uma maneira inevitável. E, curiosamente, em todas as obras de Hobbes, ele dedica, do primeiro ao terceiro capítulo, com exceção do Leviatã, que chega até o sexto capítulo, da primeira parte, que é justamente a parte dedicada ao homem, chama do homem, ele se dedica, então, a encontrar esse elemento primário, que é a sensação. E é justamente a sensação que vai fundar, então, as ideias, os conceitos, as representações, justamente porque já estamos numa política, numa filosofia, cuja política é de combater o inatismo cartesiano, que precisa, então, da genética das ideias, e ele encontra na sua genética, então, a sensação. e ele se depara no mundo mecânico com a ideia de que uma sensação só provoca a mobilidade, que é a demanda da mecânica, se ir pela sua qualificação. Não é possível pensar que uma sensação produz efeitos no homem, os que ele espera que produza, sem que ela venha acompanhada ou que ela produza uma qualidade, que é o prazer. é isso que vai gerar a possibilidade de se pensar em um homem que deseja ou tem aversão, que ama ou odeia, que sente prazer ou sente desfrazer. Quer dizer, a paixão aparece como uma exigência teórica. Há um limite para se explicar ao homem no interior do mecanicismo. Você não tem muito fôlego para ir adiante nisso, sem recorrer às paixões. Então, curiosamente, toda a explicação do aparato racional do homem moderno fica, de fato, subjugado à possibilidade da explicação do seu complemento passional. Sem ele, você não chega à construção da racionalidade. Então, eu entendo que, embora seja uma parte diminuta em termos de produção teórica, ela é fundamental. E é justamente o que se repete, por exemplo, fazendo agora uma ponte já chegando no Freud, no século XIX, quando ele tenta fazer ciência, no projeto de psicologia científica, tenta fazer ciência natural e justamente o que ele está se confrontando é com o que toda a modernidade se confrontou. Quer dizer, um fundamento, uma articulação sensorial que vai imprimindo funções no aparelho psíquico, que ele vai chamar depois o aparelho psíquico, o aparelho psíquico já está pronto, mas funções, que são funções sensoriais, funções de atenção, de memorização e, por último, de consciência. Quer dizer, como é que nos três sistemas que a gente vai ver lá na disciplina, que é o sistema FI, FI e Ômega, como é que você monta o aparelho completo? Quando ele ganha consciência, quando ele acessa ao conjunto de neurônios que são responsáveis pela consciência. E como que você explica o diferencial da consciência? Pelo fator qualitativo. A possibilidade de que um estímulo seja tornado consciente, ganhe o estatuto de consciência, é que ele passe pelo acréscimo da satisfação ou da não satisfação do prazer ou do desprazer. que isso vem, diz o Freud no projeto, pela intensidade do estímulo, pelo ritmo, quer dizer, ele ainda tenta agregar, extrair de algumas características que são ainda da ordem das ciências naturais, para dizer que esses seriam os fatores responsáveis pelo fato de que alguma coisa me interessa, e aí começa a entrar um vocabulário afetivo, que do contrário não me interessaria por nada, o aparelho só faria sua função de escoamento, sua função arco-replexo, e não haveria necessidade de consciência, quer dizer, para poder explicar, ele só consegue explicar a consciência se introduzir um fator qualitativo, um fator passional, então é porque aquele estímulo se dá na ordem de um prazer ou de um desprazer, é que ele pode fechar o aparelho como um aparelho completo, todas as suas funções, não mais com as suas faculdades, como você tinha no começo da modernidade, mas com as suas funções, portanto, o tema das paixões, eles são imprescindíveis, não é possível pensar uma psicanálise, ou mesmo uma filosofia moderna, um desdobramento da filosofia moderna sem pensar, sem atribuir o verdadeiro valor das paixões. Muito bom, Francisco, muito obrigado pelo esclarecimento, pela boa vontade. Foi um prazer.